O que aconteceu com você? Livrar da escuridão do meu passado que está em mim. E cuidar das pessoas que precisam agora. Amado marido e pai, falou pra eu não abandonar Pequenópolis. Eu não vou, nunca vou esquecer. Você vai estar comigo aonde eu for. Eu preciso dizer o que nunca pude. Adeus, pai. Prometo ser aquele que você tanto quis. Tchau. Tchau. Obrigado.